Em meu carro vou na disparada, na longa estrada De um lindo passado Imprimindo mais velocidade Eu sinto saudade de um bem amado Quantas vezes passei nessa estrada Com ela sentada no banco ao meu lado E agora Vejo o banco do carro vazio Nas noites de frio Só o sumodor Meu Deus Como é triste a calada, tá doido Que falta eu sinto Do meu grande amor Quantas vezes passei com ela nessa estrada Compadre Hoje eu estou sozinho curtindo a dor Nesta longa jornada da vida Estrada comprida De tanta ilusão Encontrei um alguém de repente E dei de presente O meu coração Hoje volto no mesmo caminho Curtindo sozinho a desilusão E agora Vejo o banco do carro vazio Nas noites de frio Só o sumodor Meu Deus Como é triste a calada, tá da noite Que falta eu sinto Do meu grande amor E agora